Música E se vocês ficaram mais tranquilos depois dessa reunião de líderes em relação ao mútuo da FGTS? Olha, em primeiro lugar, esta foi uma reunião com a presença de todos os líderes da Câmara. Nós vamos ter também amanhã, a presidenta deve estar recebendo, estará recebendo, né, os líderes do Senado. Também teremos uma reunião. O foco central é a questão dos vetos. Nós temos sete matérias que vão estar pautadas, né, na reunião do dia 17. E, portanto, o trabalho central está sendo esse trabalho, né, de esclarecimento, de perspectivas, de manutenção, principalmente da questão de não causar impacto nas contas, né, na questão fiscal e despesas, né, do governo. Então, eu acho que sob esse aspecto nós conversamos hoje, encaminhamos algumas questões de perspectivas, né, de sondagem que as lideranças vão fazer junto às suas bancadas agora nos próximos dias, para a gente poder ter, inclusive a presidenta já sinalizou com a possibilidade de uma nova reunião na segunda-feira que vem. Então, vamos trabalhar ao longo da semana aí para ver aí a posição das bancadas. O veto que mais preocupa é o do FGTS? Entre os vetos do próximo dia 17, este é o que causa mais impacto e traz consequências muito graves. Em primeiro lugar, porque é uma retirada brusca, né, de uma única vez, de um valor significativo. Este valor, ele está sendo aplicado neste momento para subsidiar o Minha Casa Minha Vida. Este valor da ordem de 3,2, 3,6 bi, aproximadamente, ele gera nada mais nada menos do que 1 milhão e 400 mil empregos, né, no Minha Casa Minha Vida. E, portanto, a retirada desse recurso, né, de forma abrupta, ele causaria impacto. Impacto nas contas do governo, impacto na política de geração de emprego, na política de benefício, né, para a população. E trará também, nós não temos a menor dúvida, uma maior facilidade na rotatividade de mão de obra. Então, esta é uma questão que também nos preocupa, porque apesar de estarmos num patamar, né, de praticamente pleno emprego, você ter medidas que facilite a rotatividade, isto não é benéfico. Pode não alterar o percentual das pessoas empregadas, mas a rotatividade normalmente acaba... Por que facilita a rotatividade? Porque não tem a multa, é um recurso a menos que... Porque a multa é exatamente para impedir demissões imotivadas, né, exatamente. O empresário paga 10% a mais, além dos 40, né, ele paga 10% a mais para não demitir de forma imotivada. Então, tem alguns setores, por exemplo, onde a rotatividade, ela é muito acentuada e ficará ainda mais, né, sem este, digamos assim, este custo. Este custo. O governo quer manter. O governo concorda com a proposta de retirada gradual ao longo de... Foi formalizada alguma proposta? Não, não foi formalizada nenhuma proposta. O que é que foi apresentado? Foram apresentados aos líderes quais seriam os prejuízos, né, quais seriam as consequências. As consequências em termos de Minha Casa Minha Vida, né, do programa, da diminuição, né, nós não poderíamos manter o mesmo ritmo, né, de construções de tantas milhares, milhões de unidades como estão sendo feitas. Isto acarretaria também uma diminuição de emprego, né, que a Minha Casa Minha Vida, normalmente, cada unidade habitacional gera quatro empregos, né, então é um grande gerador de emprego o programa Minha Casa Minha Vida. E, além disto, né, esta questão da rotatividade, né, da facilidade da rotatividade. Então, nós foram apresentados os dados, quem apresentou foi a ministra Miriam Belchior, né, e nós temos algumas propostas já tramitando na Câmara. Talvez nenhuma delas ainda redonda, né, no sentido de poder ser a alternativa à não derrubada do veto e, portanto, os líderes ficaram de consultar as bancadas, né, sobre o que que seria palatável, o que que seria razoável defender. Agora, alguns líderes já se manifestaram. Se o dinheiro, por exemplo, porque tem um dos projetos que coloca o dinheiro para o trabalhador, né, que ele receberia na aposentadoria, né, que isso talvez fosse algo mais forte em termos de defesa, né. Então, já teve alguns posicionamentos de alguns líderes, mas, de qualquer forma, nós não fechamos posição, né, apenas apresentamos os impactos para que as bancadas pudessem avaliar, né, e a gente poder, ao longo da semana, ir trabalhando, né, este tema. E, na segunda-feira, como ela mesmo sinalizou a possibilidade de uma nova reunião, de nós tentarmos fechar posição. Quais os setores, a senhora, destacaria esse aumento de rotatividade? Olha, são setores que, normalmente, utilizam mão de obra com menor grau de especialização, de qualificação, né. Normalmente, setores que empregam primeiro emprego, mais juventude, o que causaria ainda um impacto social maior, né. Então, estes são setores que teriam facilidade, né, de fazer rotatividade. Rotatividade, normalmente, também acarreta a diminuição do salário, né, porque quando você demite, você, normalmente, emprega outra pessoa com um salário, muitas vezes, menor. A MP615, se não for votada hoje, vai caducar, ministro, aí? É, inclusive, na questão das medidas provisórias, como é o caso da 615, eu tive a oportunidade hoje, inclusive, de falar com o presidente da Câmara, o Henrique Eduardo Alves, né. Ele estava na solenidade da assinatura do projeto dos royalties. E é o seguinte, nós vamos ter que encontrar uma solução, porque não é possível que a comissão fique tanto tempo com a matéria e acabe chegando como chegou. A 615, por exemplo, ela chegou de manhã para ser votada à tarde, na quarta-feira passada, né. Então, não tem, e uma matéria, assim, é uma medida provisória que foi, se não me falha a memória, com 16 artigos e está com quase 50. Entende? Então, como é que a Câmara pode, entende, em menos de 24 horas, se posicionar e avalizar? A senhora pediu para utilizar a resolução? Deixa eu lhe dizer, o Renan já estabeleceu uma regra, né, uma regra de acordo, de fio de bigode, não está escrito em lugar nenhum. Mas ele já disse, se chegar com menos de sete dias, não adianta, vai cair, não vamos votar, né. Então, o Henrique também está pensando... A Câmara tem que se apressar um pouco mais. É, a Câmara talvez tenha alguma posição também nesse sentido. O ideal seria que nós tivéssemos um prazo limite, porque acho que a decisão do Supremo foi de que a comissão deveria ser acionada. A comissão deveria dar o parecer. Só que é o seguinte, e se a comissão não dá o parecer, então não se vota a MP? Aí me peca a Duca. Então, eu acho que uma fração do Congresso, que é uma comissão, não pode ter mais poder do que o plenário da Câmara e do Senado. Então, eu acho que esse é um bom debate aí para eles fazerem agora nos próximos dias. Eu acho que o fato da 615 estar neste risco, né, na iminência de cair, pode propiciar, entende, uma agilidade de alguma medida. Ou um fio de bigode, igual o Renan fez, entendeu, de com menos de sete dias não adianta chegar porque a gente não vota, ter algo semelhante na Câmara, ou então ter um procedimento, modificação na resolução, ou agilizar, né, o processo lá de rito, né, das MPs. O Henrique já lhe deu uma resposta nesse sentido? Não, ele disse que ele está muito propenso a encontrar uma solução, porque realmente o que aconteceu com a 615 foi algo bastante simbólico, assim, né, bastante contundente. Ela caiu de lista se não votar, ela caiu de lista? Não, é porque é o seguinte, se ela não for votada hoje, ela precisa chegar amanhã no Senado para dar os sete dias do fio de bigode do Renan, né, do compromisso lá, com menos de sete dias não vota. Então, se não votar hoje, ela automaticamente já caduca, ela caduca no dia 16, né, sete dias. É, a alternativa seria como nós já fizemos em outras MPs que caducaram, né, você coloca como emenda numa outra que está tramitando. Está faltando um fio do bigode do Henrique. É, um pouco assim, né. Melissa, qual seria a alternativa, qual MP seria? Aí nós temos que ver, primeiro a gente tem que ter o fato consumado, né, vamos ver se eles votam, porque eles estavam com perspectiva de ter o quórum hoje, então vamos ver se votam, né. Obrigada, ministra. Deixa eu colocar, deixa eu colocar, teve, essa é uma medida provisória que tem muitos assuntos que foram incluídos. Uma parte significativa deles foi negociado e acordado com o governo, uma parte não. Aquilo que não foi acordado com o governo, houve um compromisso, inclusive, dos líderes aqui, de fazer destaques. Nós vamos ter algo em torno, acho que de nove destaques, tem esta previsão, né. Então, exatamente porque foram incluídos assuntos que não tem o acordo, né, da Fazenda ou da Casa Civil ou do Ministério correspondente, né. Então, vamos, vamos, mas primeiro temos que ver, né, se eles vão votar hoje mesmo ou não. Nós vamos, gente, obrigada. Tá bom? Nós vamos, gente, obrigada. Nós vamos, gente. Nós vamos, gente. Nós vamos, gente.